Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tô bem. Já era. Se inscrevam no Facebook também, pessoal. Curtam lá a página, sigam a página. Vem jogar comigo no Xbox Live. Chega no Kabuki, Munique. O primeiro S e o primeiro K do Kabuki são maiúsculos, sempre. Opa, ali é chefe. Achamos um chefe. Próxima vez que a gente for enfrentar o chefe, a gente sobe correndo e ele se mata ninguém. Vamos explorar melhor a área. Item. E o baú. Ótimo. Tente embaixo. É só se derrubar a alavanca e não se move. Viva o dispositivo. Entendi. Beleza. Isso aqui provavelmente eu desbloqueei mais pra frente. Um anel. Aumenta o ataque quando você tem poucos PV. Beleza. Não. Tem como cair lá embaixo. E agora? Cai ou não cai? Nossa, a gente vai sair lá daqueles dois cavaleiros. Olha aí embaixo. Não vou cair. Não. Não vou cair não. Agora eu não vou cair não porque a gente ainda não explorou tudo aqui em cima. Então vai ser uma volta desnecessária. A gente veio pra direita, né? Quando a gente viu o porto de chefe. Ah, ainda bem que eu não caía. Vamos pra esquerda primeiro. Tem mais coisa pra gente olhar ainda. Não sei se está pronto. Vamos pra cá dar uma olhada. Enquanto isso. Trancado. Opa. Vamos matar? Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Super idade. Matamos. Traia do Espírito. Pegamos mais um monte. Mais um item aqui. Aqui acho que é isso. Não sei onde a gente saiu A gente ainda não teve aqui Mais um item Ó, tá um pão divino em braile Beleza, saímos aqui embaixo Sobe correndo aqui E vamos continuar a exploração Não vou lá não Na fogueira Porque eu ainda tenho oito Estas e Essa parte é difícil A gente não vai entrar no chefe agora Então não tem porquê Eu acho que ao invés de descer Não sei, acho que eu vou subir esse caso Ao invés de descer Porque senão vou ter que ficar ali esperando o elevador Eu não tô afim Próxima vez que a gente chegar aqui A gente desce Ó, item Um pedaço de chitorita Ótimo item Isso aí Propar nossas armas Arqueiro Arqueiro Matar esse cara aqui Depois a gente vai na arqueira Ótimo item Então Olha, tem uma escada para descer sem propósito caminho sujo de frente por aqui não eu não vou descer o avião de cavaleiro o avião de cavaleiro avião de cavaleiro ali portanto se eu estou pronto, lógico, eu nasci pronto aumenta a força tchau tchau vale é grande, fragmento, prazer perfeito glória do sol não, mas é um convenante tem tem o d nunca se convidou agora aqui vamos abrir essa porta saímos no chefe de novo ah eu até acho que sei onde que é esse elevador aqui galera é lá na entrada do cenário vê lá em baixo onde a gente matou a dançarina não sei das quantas tinha um elevador naquele primeiro salão com um cavaleiro e um mago ah eu acertei enfim eu vou salvar vou distribuir os pontos vou lutar não vou distribuir os pontos e vou lá no chefe e aí aí quando eu já estiver lá no chefe a gente retorna a gameplay aqui aqui no ponto que eu tinha esquecido de cair eu falei para vocês que é direto no chefe mas eu vou cair aqui primeiro aqui a gente tem que explorar toda a área antes de de ir para o chefe na gameplay beleza vamos ver o que eu vou adquirir aqui e aí 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 eu vou voltar na fogueira e depois subir correndo para a gente enfrentar o chefe então galera eu vou cortar o vídeo aqui de novo e quando eu já tiver convocado os fantasmas e tudo mais eu volto até porque eu estou conseguindo invocar um então vamos assim mesmo ae não eu vou aqui eu vou aqui 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 O que é isso aí? eu não vou tirar de trás de trás de mim wow 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 Ah, do lado. Cai! Fui! Cai, galera. A gente volta... Daqui a pouquinho. Quando a gente vai invocar todo mundo. Morreu rapidinho, né? Se não me engano, acho que é ele. E já chamei outros dois. Agora eu tô esperando eles... Surgirem aqui. Surgiu o primeiro. E... O outro vai surgir em seguida. Beleza, já temos dois. Cadê a terceira? Beleza. Três. Então, vai ser fácil. Vamos lá. É muito prioridade de você pegar... E agora a gente volta para a mancha. A gente tem que clicar em haste ali. Dá para cá de chegar ele, fácil. Tem grandes dificuldades. Tem que tomar cuidado para não cair. A Mika morreu. A Mika morreu. A CIDADE NO BRASIL Tente fazer a volta... Já achou uma fogueira ali... Vamos... Vamos dar uma olhada rápida nessa área aqui... Parece que não tem bicho... Vamos ver... Um pedaço de trito... Ah... Enfim... Aqui já tem outra fogueira... Acender... Vamos ver onde que esse fogueira aqui tá... Beleza... Grande biblioteca... Depois do chefe... Mesma área... Chave da grande biblioteca... Espadas gêmeas... Pfff... O dispositivo não se move... Tá aberto... Bem... Eu não vou explorar aqui galera... No... Na próxima gameplay... Eu vou voltar... Aqui ó... No castelo de Lodric... E da continuidade pelo lado esquerdo... Que a gente não explorou ainda... Beleza... Antes de ir pra essa grande biblioteca... E... Então... Falou aí galera... Até a próxima gameplay... Até mais... Tchau... Tchau...